vamos lá, então vamos prosseguir a gente já passou aqui em planejar em objetivo preparar, planejar, conectar agora a gente já está aqui nessa parte de executar como a gente está falando em captação de clientes o executar não é o executar a obra o executar é o captar você se preparou tudo, isso aqui foi identificação o que você vai fazer, se preparar planejar, conectar, aí sim você vai então executar ou seja, você vai entrar em contato com o cliente você vai fazer com que aquele que aquela pessoa que ainda não é teu cliente na verdade, que ele seja captado como cliente, ou seja, ele passa a ser um cliente seu porque até então, tudo isso que a gente falou é só uma preparação pra ele chegar até você de uma forma já diferenciada ele já te enxergando o valor já sabendo que você é uma autoridade naquilo, um especialista e que ele você já ofereceu coisas pra ele através de conteúdo e que ele agora quer fazer um algo que você é capaz de fazer pra ele tá? Então tá então, como organizar esse atendimento então o que a gente fala muito? sempre a gente falou o que? né? foco no cliente então vai fazer um projeto? não é um projeto que você acha que é bonito que é importante ter uma piscina porque você acha que você tá numa cidade quente então tem que fazer uma piscina não você vai perguntar e você vai ouvir então você vai procurar saber realmente o que aquele cliente quer porque mesmo dentro do seu nicho né? as pessoas vão querer um algo específico pra ela cada família é de um jeito né? tem famílias que são é um casal só tem famílias que tem quatro, cinco filhos tem família que a sogra mora junto então isso tudo vai variar né? então você precisa saber pra poder oferecer um trabalho realmente condicente com as necessidades da pessoa e no ouvir as pessoas você vai fazendo o plano de necessidades né? então por exemplo é uma família que tem quatro carros por exemplo né? ou tem só um carro não pretende ter mais né? então você vai fazer o que ele precisa pra isso você faz um preenchimento eu já passei aí em outras aulas pra vocês né? um programa de necessidades que quando você vai tá atendendo o cliente você vai lá lotando né? um passo a passo então por exemplo se for o caso de fazer um projeto arquitetônico um projeto de prefeitura então você vai lá quantos quartos né? os quartos é pra quem? né? esses quartos é pra quem já mora lá ou tem quarto por exemplo pra hóspede pra quando a sogra vem né? de repente ela mora numa outra cidade né? então é um um quarto quarto pra escritório é pra dormir ou é só pra fazer um escritorinho né? é pra fazer uma sala de televisão né? então tudo isso é importantíssimo porque aí você vai fazer realmente o que o cliente quer sabendo do né? do plano de necessidades você pode começar a mostrar valor no teu trabalho de que forma? através ou de obras já feitas tá? ou mesmo de um portfólio de de projetos por exemplo de né? de serviços que você fez mesmo que ele não tenha sido executado por algum cliente mesmo que você fez simplesmente pra poder demonstrar pro cliente o que é que você vai apresentar pra ele depois né? então você pode por exemplo eu por exemplo quando eu chego lá uma pessoa que quer um três dormitórios com suíte papapá eu já tenho um projeto semelhante né? eu nunca vou fazer igual não é um projeto modelo que vai ser aquele projeto mas eu mostro um projeto semelhante que me ajuda até a saber se é assim mesmo que ele quer se é desse tamanho se é maior se é menor os cômodos e tal e ao mesmo tempo eu mostro a qualidade do meu trabalho que eu falo assim olha eu vou fazer um anteprojeto que é esse primeiro estúdio depois eu vou fazer um projeto arquitetônico executivo já com uma especificação dos materiais da obra qual é o sistema construtivo né? tem estrutura metálica misturada com concreto não tem então é um projeto arquitetônico mais elaborado com detalhes tamanho de portas de vão né? de janelas qual é o tipo de piso né? então já é um projeto arquitetônico mais elaborado e aí eu mostro isso então ou seja na verdade nesse momento eu estou agregando valor eu estou demonstrando que se ele me contratar porque até então é a primeira reunião né? ele ainda não me contratou ele quer saber o meu preço eu não passei o meu preço até agora e o preço que eu vou passar é só no final então até agora eu só ouvi muito ele pra que eu soubesse exatamente o que ele quer eu mostrei eu mostrei como que eu vou como que é o padrão vamos dizer assim do meu trabalho e como que eu vou apresentar o dele né? o dele vai ter também esse passo a passo de um anteprojeto um projeto arquitetônico executivo depois tem um outro projeto que é o projeto prefeitura que tem outros detalhes técnicos né? conforme a prefeitura pede e aí ele começa a entender né? da importância também de cada um deles e quais esses detalhes que enriquecem a vamos dizer depois a execução que enriquece e facilita e organiza né? evita o retrabalho né? durante a obra porque você tem projetos bem feitos que vão facilitar até mesmo com um orçamento bem feito que você vai ter mais detalhes e você vai conseguir ter mais também detalhes no seu orçamento de tipos de materiais de quantitativos de materiais né? então tudo isso você demonstrando pro cliente na hora que você for passar o preço ele vai entender porque tem aquele preço o que acontece na maioria das vezes as pessoas não captam o cliente porque o cliente liga alô quanto é o seu projeto? ah é 20 reais o metro quadrado né? ou é 2 mil reais ou é ah eu cobro 200 reais por hora sei lá entendeu? é o grande erro o cara pega o cliente dificilmente é muito raro ele ganhar o cliente assim e principalmente se não houve todo aquele trabalho que a gente já falou né? do marketing da preparação da divulgação da identificação do nicho de criar autoridade de ter reciprocidade né? então você vê tudo aquilo na hora que o cliente tá aqui ele já tá te enxergando de outra forma ele já sabe que ele vai ter um algo diferenciado então ele ele tá vendo com você um algo né? do engenheiro empreendedor como a gente fala totalmente diferente daquele engenheiro padronizado que o cara ligou ou se não o cara falou ó eu cobro 20 reais por metro quadrado né? então aí ele vai não só comparar o preço mas ele tá vendo qual é a qualidade do teu trabalho né? então a gente viu aí vocês viram também esse mês a gente falou sobre tendência captação passei um vídeo aí na semana passada que a gente mostrou a atração como atrair os clientes também e técnicas de persuasão que são alguns gatilhos mentais tá? então quem não assistiu assista o vídeo anterior que tem os gatilhos mentais que também faz parte né? dessa valorização do nosso trabalho e dá necessidade e são maneiras que você faz com que ele realmente acerte com você que você conquiste né? então tem aqueles desde na verdade quando você já põe conteúdo você cria autoridade você é um especialista né? então já tem aí os gatilhos né? então você tem a reciprocidade é outro gatilho aí você tem os gatilhos por exemplo da urgência o gatilho da escassez tudo isso tem no vídeo lá eu não vou repetir de novo aqui porque na verdade esse mês foram compostos de quatro aulas duas ao vivo e duas gravadas que estão todas ali naquela página que eu passo pra vocês no grupo tá? beleza então aí com esses gatilhos né? e aí você percebeu que conquistou a conquista ela vai também daquilo que eu já falei em outras aulas né? uma pessoa precisa ter uma empatia com você ela precisa gostar de você porque dificilmente por um melhor profissional que você seja do que você seja se não tiver empatia se a pessoa não gostar de você ele não vai comprar de você então precisa gostar de você gostar do que você faz né? pra ela poder sim ter um interesse né? se deixar né? ser conquistado pra poder assim né? ser contratado né? te contratar para um serviço ou um produto então quando você já conquistou depois de todos esses passo a passo que a gente tá colocando aqui que já tem uma hora e pouco que a gente tá falando aqui então aí sim você vai mostrar o preço que agora ele tá preparado agora ele vai entender por que que o preço é esse e não simplesmente um número né? então se você falar assim ah eu tenho uma maçã por 50 reais né? ela é cara ou é barata? aí de repente você leva lá é uma maçã super especial de ouro por exemplo de repente ela é barata porque ela é de ouro né? agora se for uma maçã podre e tal ela tá caríssima né? então a ideia é justamente essa a gente mostrar o valor mostrar o que a gente tem é de ouro né? é uma joia que a gente tem tá? e o preço então aí sim que nós vamos passar como está de verde demonstrar o valor e passar o preço nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco mais pra frente tá bom? aí passando o preço então eu vou falar com bastante detalhes sobre o preço tá? mas não agora então vamos dizer passou o preço feche o contrato de imediato ou seja procure ver se você consegue nessa primeira reunião que a pessoa foi você ouviu né? você ouviu bastante ele soube das necessidades mostrou como é seu serviço demonstrou valor jogou uns gatilhos nele mentais pôs o preço fecha ali por quê? porque por mais que você fez todo esse trabalho se ele sair do seu escritório né? ou da sua casa sei lá do local ali e ele virar esquina enquanto um amigo que tem um filho engenheiro também que não sei o que e tal de repente você perde o seu serviço por causa você não fechou naquele momento então é muito importante né? aquele momento de emoção né? no sentido assim que ele está empolgado né? que saia com o contrato fechado né? com pelo menos uma proposta assinada você passa uma proposta né? por isso que você também tem que organizar o atendimento ou seja anteriormente você já tem que ter esses números fáceis pra você poder imprimir e ele assinar uma proposta depois você faz um contrato mas ele assinando a proposta e também se possível que é muito importante já pegar pelo menos sei lá um terço um quarto do valor de entrada você garante o seu serviço porque se você também não pegar o dinheiro já eu quando quando eu comecei eu achava fechei fechei mais uma fechei mais uma o cara não aparecia mais né? então isso acontece então pegar sempre o valor de entrada é importante ainda na conquista né? então você já conquistou né? esse cliente já captou esse cliente mas é o seguinte não para por aí então vamos entregar mais procurar entregar mais então de repente a gente consegue fazer mais renderizações por exemplo se for no projeto de repente um acompanhamento de obra que a gente falou que ia fazer de tal maneira a gente tá se dispondo ainda mais pra ele né? então a gente tem que buscar tá? surpreendendo o cliente através de entregar mais fazer claro um excelente serviço não adianta nada você captar o cliente não fazer um serviço ruim acabou é o único cliente que você vai ter depois vai ser difícil você pegar outro então se você pegou um faça o máximo né? de fazer um serviço bem feito pra que realmente o processo continue aqui ó né? garanta esse serviço ou seja pós-venda o que que é importante? obra é complicadíssimo né? o pessoal aí que tá novo se não sentiu vai sentir o pessoal mais velho sabe muitas vezes por melhor que você faça você entrega mais você faz um excelente serviço às vezes deu problema sei lá começa deu um vazamento né? dá uma parte elétrica dá algum probleminha tal são muitos itens então acontece mesmo então a gente precisa tá à disposição pra ele voltar lá e arrumar né? então deu algum probleminha e é em relação àquilo que eu fiz eu vou dar assistência tá? por que tudo isso? né? por que que eu tenho esse foco no cliente? por que que eu preciso fazer e atender o meu cliente bem? por que? a captação a melhor forma de captação chega aqui é o boca a boca é a indicação então é muito mais difícil você começar a captar os seus primeiros clientes porque você ainda não tem essa indicação esse boca a boca né? então tem todo aquele processo que a gente falou até agora né? dentro de uma hora e quinze minutos aqui todo o processo lá falando vou repetir agora mas tudo aquilo pra você captar mas aí quando você tem um bem feito dois bem feito os outros começam a vir com muito mais facilidade porque você fez todo esse processo não só né? da conquista e do fechamento daquele contrato mas você continuou o processo de captação de cliente né? usando daquele cliente pra captar os amigos dele os contatos deles pra ser indicado por ele aí é a grande vamos dizer aí é quando começa a ter né? a progressão geométrica né? então se começa não é mais assim um por um né? ele vai se multiplicando de uma forma maior porque você tá você já começa a ser uma referência do mercado a pessoa vai falar olha pode pode fazer com ele porque ele foi me atendeu bem deu algum probleminha mas ele foi lá e resolveu né? a casa ficou legal ficou bonita ficou não sei o que pá esse é o melhor não tem mídia digital não tem jornal não tem rádio que vai ser melhor do que esse tá? então por isso eu recomendo todo esse processo eu nunca vi na verdade alguém né? já vi várias aulas de captação de cliente mas que falem tudo isso e eu acho que é importante falar tudo isso porque não é uma coisa isolada não é falar sobre mídia não é falar sobre só o atendimento é todo um processo que vai te levar realmente a captar cliente importante dizer que aqueles que né que já fazem parte aí né? do Fórmula do Engenho Empreendedor ou já assistiu algumas aulas nossas aí junto do clube da construção viu também um vídeo que eu coloco na hora do atendimento da gente também usar dos cinco sentidos né? onde a gente apresenta o projeto a gente na verdade oferece algo pra beber pra cheirar pra ouvir né? pra pegar isso tudo também faz parte de repente falando assim quem não conhece acha meio esquisito mas assistindo com certeza tendo a oportunidade depois de assistir esse vídeo vocês vão entender o que eu tô falando como é importante a pessoa esse envolvimento que faz com que essa pessoa ela também por reciprocidade ela fecha o contrato com você beleza? então vamos dar prosseguimento eu vou eu vou tchau 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 tchau